E a tecnologia sempre nos surpreende com criações incríveis, como a que nós vamos ver agora. Ela parece até ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Estamos falando de um robô inovador, com capacidades que podem transformar missões de resgate e exploração. Vamos ver agora os detalhes. Na robótica, uma novidade desenvolvida pelo Instituto Italiano de Tecnologia traz algumas das mais especiais características do mundo animal, com a capacidade de impressão do próprio corpo em 3D. O robô cobra em questão, inspirado nas espécies que conseguem se arrastar pelas árvores, alcança os locais mais inacessíveis. Ele tem uma forma alongada, com uma cabeça em formato de cone, que ao girar, vai criando mais massa corporal atrás dela. Isso é possível graças à técnica de impressão 3D, que utiliza um termoplástico para formar sucessivas camadas enroladas de plástico derretido. Essas camadas se unem à medida que esfriam, resultando no alongamento contínuo do corpo da cobra robótica. Um aspecto fascinante dessa inovação é que o crescimento do robô pode ser programado para seguir direções específicas, como em direção à luz ou contrária à força da gravidade. Essa capacidade o torna extremamente útil em várias situações. Publicado na revista Science Robotics, o estudo explica que esse robô poderia ser empregado em missões de busca em matas fechadas, simplesmente acoplando uma câmera na ponta. Além disso, poderia ser uma ferramenta valiosa para bombeiros ou resgate de sobreviventes em escombros, ou até mesmo para observar espécies animais em locais altos e inacessíveis. A cobra robótica também tem potencial para monitorar paisagens e avaliar riscos de avalanches ou deslizamentos de terra, além de medir níveis de poluição em áreas de difícil acesso. O objetivo é que ela alcance lugares onde humanos não conseguem chegar. Embora a taxa de crescimento do robô seja lenta, se alongando apenas alguns milímetros por minuto, os pesquisadores veem isso como uma vantagem. Esse detalhe permite que a cobra robô entre em escombros sem o risco de desestabilizar estruturas já frágeis, por exemplo. Confirmando muitas das preocupações relacionadas ao uso da inteligência artificial nas campanhas políticas, uma investigação foi aberta pelas autoridades dos Estados Unidos. O caso em questão envolve ligações automáticas e a voz do presidente Joe Biden. Vamos ver os detalhes. As autoridades dos Estados Unidos estão investigando um caso preocupante. Ligações automáticas que usam inteligência artificial para imitar a voz de Joe Biden foram usadas para transmitir mensagens enganosas a eleitores democratas no estado norte-americano de New Hampshire. Essas chamadas ocorreram antes das primárias do partido, que foram realizadas na terça-feira e que foram vencidas pelo atual presidente do país. De acordo com o gabinete do procurador-geral de New Hampshire, as gravações continham uma mensagem que aparentava ser do presidente, instruindo os eleitores a não votarem nas primárias. Resumidamente, a mensagem dizia que o voto das pessoas faria diferença em novembro, e não na terça-feira. Para as autoridades, essas mensagens foram uma tentativa ilegal de interferir na eleição primária presidencial dos Estados Unidos. Este caso é apenas o mais recente exemplo do uso de inteligência artificial para fins políticos no país. Especialistas estão alarmados com tantas tentativas ilegais e danosas, apontando que essa tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para disseminar desinformação, especialmente durante períodos eleitorais. Analistas e pesquisadores de geopolítica também preveem que essa tendência deve piorar em épocas de eleição e aprofundamento na divisão política nos países em todo o mundo, e não apenas nos Estados Unidos.